Quantos momentos passados Que de nada valeu Apenas me apaixonei E estou sem resposta Fizeste o teu jogo E eu perdi Não Não é justo O que é que deu esse direito De me curtir sem me amar De tocar sem não ficar Por que é que me prendeste assim Nessa tua ceia Sem fim O que faço? O que faço? O que faço? Estás assim Sem avisar Passas com esse teu charme Para me enganar Sombo sujo Essa tua beleza Intenta E me destrói Quem te deu esse direito O que faço? De me curtir sem me amar De tocar sem não ficar Por que é que me prendeste assim Nessa tua ceia Sem fim Que faço? O que faço? O que faço? Que faço, que faço Que faço, que faço, que faço, que faço, que faço Quero conhecer Fizeste o teu jogo Eu perdi Não é justo Não, não, não Cacias penso Que faço, que faço, que faço, que faço Que faço, que faço, que faço, que faço Eu, que faço, que faço, que faço, que faço Eu, que faço, eu